Ele formava as pessoas no quarto Mais barato que os Estados Unidos, gente, com certeza Tem quem saber algo da Rafaela? Quem é da época? Olha, gente, a vista E aí, gente, belezinha? Essa é a Rafaela aqui do canal Brasílica Estão chegando agora, gente Nosso apartamento Que alugamos aqui em Toronto Vamos entrar agora que não precisa fazer xixi, gente Misericórdia Vamos, gente Yey Ó, que fofinho, né? Meu pai madrugou a porta em mim Ó, que gracinha, gente Olha Vai fazer xixi, Luna? Já corre fazer xixi, Luna Falou que ela vai assistir TV Vai fazer xixi, menina Ó, gente Que fofo Então já vou mostrar pra vocês o turzinho aqui, né? Ó, chegou aqui Tem estelinho Esta aqui é a porta de entrada Aqui temos um closet Os apartamentos em Toronto são pequenos, né? A cidade é muito grande Muitos prédios Então, assim, não é nada muito, muito grande Mas eu acho que o tamanho tá bem bacana, viu, gente? Aqui tem um closet Ah, tem a máquina, ó Máquina de lavar roupa Bem grande esse banheiro Olha, gente Grandinho, né? Banheira Logamos pelo Airbnb Eu vi um vídeo, gente Na internet Fim com meu cabelo, né? Vi um vídeo na internet De uma moça Que falou que ela achou uma câmera escondida Dentro do quarto No apartamento dela A câmera apontando pra cama Lá no Brasil Isso, gente Então o cara foi encontrado, né? Basicamente Ele filmava as pessoas no quarto Na intimidade deles Dentro do Airbnb Então agora eu vou ficar sempre com muito cuidado Sempre olhar bem Qualquer tipo de buraquinho Assim Ela achou num buraquinho Tipo assim, sabe? Essas coisas assim Um buraquinho na parede Parecia que era uma Um parafuso Mas ela foi Olha que negócio grande Esse brilhante Tinha uma luz que refletia Ela foi ver Tirou Parafuso E era uma câmera escondida, gente Pra quem não sabe A gente vai vender Quando a pessoa aluga a sua casa Para outras pessoas Por exemplo Eu estou viajando Minha casa está vazia Eu poderia alugar Minha casa Durante só uma semana Que eu estou fora Para alguém E aí a pessoa paga por noite Então basicamente Então isso aqui É uma casa Uma pessoa Mas a maioria das vezes É a casa de férias Que eu nem moro aqui Então eles só alugam Assim Mas enfim Vamos ficar de olho Nas câmeras escondidas Por aí Porque como vocês sabem A gente tem que tomar muito cuidado Enfim Então saindo daqui Tem banheiro Armário Porta de entrada Aí aqui tem vários Armários aqui Bem interessante Porque a mesa Fica bem na frente Dos armários Mas tem de tudo Aqui, gente Bem estucadinho Tem aqui Que está vazio Acho que é mais Para estoque Das coisas deles Mas Muito legal Esse lustre Aí aqui temos Uma geladeira Duas portinhas Freezer Diferente Diferente Essa geladeira Aqui para cá Ladeirinha normal A gente sempre vem vazia Mesmo Extremamente vazia E a gente tem que comprar tudo Então por isso que eu falei Que eu vou comprar algumas coisas Aí vem as panelas Tudo certinho Para a gente poder usar Uma cafeteira Aqui temos O fogão O fogãozinho Micro-ondas Deixa eu ver se tem Que é bom Ah, tem algumas coisinhas É bom quando eles tem Tipo sal Pimentinha Do reino Porque não precisa ficar Comprando essas coisas Óleo Às vezes eles tem Às vezes não tem nada Não É isso, gente Tudo bonzinho aqui A piazinha Tranquilo Bem bonzinho Você não vai fazer xixi não, Nuna? Distraiu já? Vai fazer xixi A salinha também Bem boa Tem até máquina de lavar Gente, ó Máquina de lavar a louça Enfim Tudo arrumadinho Bem bonzinho O apartamento Perfeito É só para três noites Que a gente vai ficar aqui Então tá ótimo Aqui tem sofazinho Também tem que fazer câmera Eu acho TV Tem uma vista Para os trens E a cidade Que bacana Aí aqui saindo da sala Tem esse pequeno Corredorzinho aqui Que dá para os dois quartos Dois quartos aqui Uou Boa Bonitinha Aí tem aqui Olha essa caminha Nainai É para nainai Amor Ó Que fofa Com nanai O que ela vai fazer Vai subir na cama Ó Não Ela pegou os três controles É Bonitinho Enfim Então aqui um quarto Bem legal Para o ponto de parede Bonito Lúcio bacana Espaço bom Gente, ó Aqui tem um quarto Aqui tem um closet Guarda as coisas Bom, a gente vai ficar três nozinhos A gente só deixa as coisas na mala mesmo Ai, tem até uma caminha para beber, ó Olha lá Caminhazinha para beber Né, Aurora Vem, Aurora Vamos ver esse outro quarto agora, ó E esse aqui é o outro quarto Que tem a quarta com vista, né Também a mesma coisa O tamanho é parecido E é isso, gente Ó Aqui tem a entradinha lá para fora, né Tem uma varandinha ali Também dá para a gente passar Bacana, a gente está ótimo, né Ó, dá para ver os trens passando Legal Agora a gente vai dar uma descansada Porque um dia corrido Hoje, meu marido teve ligação, né Ele está fazendo um podcast Eu entrei em um podcast aí Muito bacana Então Meio que tomou bastante tempo Nossa, amanhã é isso E a gente veio para cá Uma hora e meia de carro, né Estamos bem cansadinhos Fizemos check-out Aquela corria de pegar as malas lá Tudo, não esquecer nada, né A gente sempre Nunca esquece nada, sabia, gente Muito, muito raro A gente já viajou muito, muito mês Mais de 50 países Então Nunca esquecemos nada Então sempre foi bem metódico, assim Sabe Ah, vamos pegar isso Pegar aquilo Cadê Eu sei exatamente tudo que a gente trouxe Então sinto falta das coisas, sabe Muito raro Esquecer alguma coisa Então sempre tem aquele estresse Mas, enfim Vamos dar uma descansada aqui Dar uma organizada Ver o que tem ali Para eu não comprar extra Comida E depois eu ir no mercado, né Fazer umas comprasas com vocês Levar vocês para a gente ver E está mais barato O custo de vida, né Os preços de comida Nos Estados Unidos Ou aqui Em Toronto, no Canadá Bom dia, pessoal Estamos aqui já no frio Olha o friozinho Frio, né Olha lá, Luninha Mini-ser humano Todo encapotado A gente está com as mesmas roupas, gente A gente troca as roupas de baixo Calça, essas coisas Meia Cueca tudo Mas Casaco A gente só trouxe um casaco Um casacão para cada Como não é uma viagem Só de uma semana Não faz sentido trazer mais de um casaco A gente trouxe tipo Blusa Por baixo, né Mas o casaco mesmo Só um Então a gente está sentando uma roupa Parece que a gente está sentando uma roupa Vamos mandar a mão Vamos atravessar aqui agora Olha que linda cidade Uh Indo no mercado rapidinho Para a gente comprar umas comidinhas Que estamos sem Olha, gente Banana 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 que é banana não, né Olha, 69 centavos É 1,52 o quilo Não está tão mal, não Está mais barato do que nos Estados Unidos Eu acho que o preço aqui está mais barato que nos Estados Unidos Ainda mais porque aqui, gente A conversão do dólar É tipo 75 centavos De dólar Para um dólar canadense Sabe Então é 75% Digamos assim O dólar Vamos pegar umas bananinhas para as crianças Já vou pegar a banana, meu amor Vou pegar a banana Eu vou pegar a banana Calma Em casa a banana vai que nem água, gente Toda casa, né Toda família é assim Liga bastante Porque olha a banana É vida, né meninas Situação, né Óleo Meu pai amado Precisa comprar condicionador para a gente lavar os cabelos Porque a gente estava usando condicionador do hotel Mas como agora a gente está em casa Não tem, né A situação da Aurora Quer sair, Rory Rory Meu pai Parece um bonequinho de neve, né Aurora Mas não é porque a gente está com o maior calor na Flórida, né E aqui esse frio, gente Que loucura, né Olha só o preço das frutas Deixa eu ver É mais barato que os Estados Unidos, gente Com certeza R$4,99 A Blueberry A gente pagando mais ou menos nesse preço de R$4 Deixa eu ver, tá Por R$3,49 R$3,49 o morango Vou pegar uma caixa de morango bonito, né Ver se aqui está bom Eu acho que está ok R$3,49 Que isso, menina Do nada Que isso, Luna Oh meu Deus Quanto que é, menina Vamos ver o preço Pegamos aqui também A Luna queria um desse Mas é R$7,00, gente Caro, caro, caro Então a gente vai pegar esse daqui Só vem R$4,00 também Melhor pegar uma pequenininha Que é dar um para cada e pronto Né Está R$5,00 Canadense, né Agora a gente vai vir aqui Vou pegar umas coisas Fazer uma sopa Para a gente poder fazer uma sopinha bem quentinha Né Porque está muito frio, meninas R$2,49 Vou pegar um E é bom fazer uma sopa bem grande Porque aí já dura já A gente vai ficar aqui por mais dois dias Né E está bom Tomar sopa Peguei também essa abóbora aqui Eu peguei a menorzinha que tem, né Porque é porque ele também Eu não vou usar muito Mas vou usar toda essa aqui Só para fazer a sopa mesmo Pegar um pouquinho de cenoura Que gracinha a cenoura, gente Abaixo Deixa eu ver Eu não queria pegar muita Essa daqui é muito, né Então acho que eu vou ter que pegar Uma pequenininha assim mesmo Mas é muito pouco também A orgânica Mesmo preço da Papatão, né Talvez esse daqui Está R$2,99 Ou então ali, ó Assim Por unidade Só uma grandona Já está pronto Perfeito Só para dar um gostinho, né Então a sopinha já tem abóbora Brócoli E tomatinho E vou pegar também um pentrinho, né Para dar um rosto Esse daqui R$2,69 Ó Cada moinho Fiquei bastante Bem cheio, nossa O estado não é tão pequenininho, gente Os moinhos assim Tão mingados, sabe Vou pegar uma cebola Uma bem grandona Olha que bonita Estamos aqui na discussão Porque o Aro não quer Que ela compre isso aqui Porque tem muito E aí vai ficar enchendo o saco Toda hora pedindo, né Aí ele ofereceu Esse pequenininho aqui, ó Né, baby Que é o donut Vamos ver se ela vai aceitar Vou pegar aqui, gente Também uma batatinha Para a gente poder adicionar Na sopa, né Para ficar com mais Uma substância, né Meninas Vem lá Umas cinco batatas Dessa daqui Também tudo R$2,49 A Arola está escolhendo a batata Muito bem, ó Iê Good job Meninas pegaram ali uma ovinha Responde Misericórdia Nem vi Mas, ó R$0,89 de limão Vou pegar um limão Para fazer um chá Limão com mel Porque as crianças Estão começando a ficar Com rindos doces Vou pegar isso aqui, então Algumas coisas É mais barato Que nos Estados Unidos Mas outras não Que nem o peito de frango R$7,13 E dois peitinhos Eu acho meio caro Mas eu vou pegar um Para a gente poder adicionar Na sopa, né Achamos aqui O melzinho R$7,29 Um negocinho de mel De quase 400 gramas Absorvente Porque, né Precisamos Infelizando R$149 Pacotinho da Always Não está mal o preço Está ok Mas eu estou achando estranho, gente Que só tem esses Tons fininhos assim, sabe Eles gostam muito Dos assim, né Está vendo como é esse aqui O negócio coloca lá dentro Mas é tipo É diferente, né Estranho para mim Eu prefiro usar assim mesmo Mas eles usam muito No Estados Unidos também A maioria usa assim, ó Eu vou pegar também Um condicionador Vou colocar aqui embaixo Vou pegar um condicionador também Porque, né O cabelo está horrível, gente Deixa eu ver aqui Condicionador Não tem muita opção nesse mercado Só isso que tem aqui Dois em um Não tem só o condicionador Eu nunca usei esse da Duco Mas vai esse mês R$5,99 É isso, gente Eu acho que já terminamos a nossa compra Compramos o que eu precisava Ah, e fralda para as meninas, né Fralda para a Aurora Bebê Bebê Olha lá Ó, escolheu a fraldinha dela Com o bebê Ó, favor Bebê Bebê Tá mais em conta Olha ele guardando a pampers de volta Aí ela pegou onde ela Bagunça, né, filho? Seu pai é mão de vaca, né, filho? Não quer comprar pampers Para a filha dele Que isso, amor O que é isso? Ela falou blue, né? Blue, que é de azul A gente vai passar aqui agora Também se chama de escaneia E faça sozinho, né? Essa aqui é a minha comprinha Vamos ver quanto vai dar Eu acho que vai dar Mais ou menos uns 50, 70 50, 60 Dólar Quanto você acha? 4,99 4,99? 4 dólares? 4 dólares? Não, 49 40? Ok, 40 Quanto você acha que vai dar? Eu acho 120 120? 120? Eu acho que vai dar 70 Vamos ver quem vai se aproximar, hein? Pegamos o Pucca, o Pucca e o Donut Porque, né? A mãe aqui é coração fraco A cara do Oreo, gente Já chegou nos 50 dólares já Ainda falta algumas coisas Eu acho que nem vai dar 70 Eu acho que vai dar uns 80 Mas, enfim, eu acho que o Oreo vai ganhar 50 até agora E aqui, gente, você pega a sua sacolinha Pacolinha de papelão, né? Você paga 15 centavos por sacola Pra poder levar Já deu 107 Meu pai Meu pai E olha que ele nem faz compra, hein? Ele nem compra nada E ele sabe direitinho os preços Meu pai, vai dar certinho 120, eu tô passada, baby Um homem barato Uma mão de vaca Sabe todos os preços, gente Olha isso Vamos ver agora, hein? Pra fechar a chave de ouro Boteiro Boteiro Já é de tabatata Boteiro Boteiro Vamos ver Quanto vai te dar? 60 Uau, baby 118 Nossa Vai ter um posto ainda? Eu acho que sim Deixa eu ver Eu sei se o comando faz aqui Você acha que é isso? Quantas? Uma, duas, três, quatro Quatro Bags Não Não É só o cash Por 119 22 Uau 119 119 Como você sabia, baby? 119 Gente É como tudo A rave sempre acha que as coisas vão ser melhor Como com comida, ele sempre compra mais que precisa Ele sempre acha como Eu sou mais certinha para a parede Tem que confiar em mim porque sempre eu sei como é Com números você é bom mesmo É melhor E assim a gente vai, gente Porque as mercadorias tudo dentro do carrinho Vamos, Luna Olha, gente Muito engraçado Todo mundo para para olhar Parece um alienígena Ei, menino Ei, quem é você? Ei, quem é você? E tem de varginha Olha Vamos, menino Nem enxerga direito Orion, let's go Vamos Chegamos em casa Agora o Aro está fazendo ali Uma aveia para a gente Já mostrei para você essa receitinha, né? A gente faz desde sempre, gente Desde que a gente se casou, né, baby? É, sempre fazemos a mesma receitinha, olha lá Cortando a bananinha e a maçã E aí Está no canal de receita, vocês já devem ter visto Então isso vai ser o nosso café da manhã Não tomou café da manhã ainda Agora é nove e pouco Então Estamos aqui, as crianças estão brincando Lendo o livrinho, né, Aurora? A Luna também Ei, Luna E o Orion aqui está lendo, né, filho? Está lendo o seu livrinho, meu amor? Gente, pensando do meu, desse joguinho Adivinhando o preço Eu estava pensando Tem que saber algo da Rafaela Ela sempre me fala Oh, eu comprei uma coisa Foi bem baritinho, foi 30 dólares Depois eu vejo o recibo É 39,99 Eu falo Rafa, isso não é 30 dólares Isso é 40 dólares Não, não, é 30 Ela sempre faz isso Eu estou melhorando Agora eu vejo 9,99 e falo que é 10 Mas a gente não acostuma a falar que é 9, né, gente? Por isso eu sempre Sou mais certinho com os números E sendo exato Eu comprei Olha, gente, que gostosinho Olha, eu vou botar até o meuzinho, gente Olha que delícia Fica bom, né, Bê? Eu falei para ele colocar 4 copos de água e 2 copos de aveia Normalmente ele coloca quanto, Bê? 2 copos de água E 1 copo de aveia Eu dobrei a receita que eu falei A gente está todo mundo com fome Vamos ver É, ele sempre faz isso Ah, tem umas que comprar mais Eu estou fomeado, gente Eu vou comer um só Para a jata Todo mundo aqui, ó Conversando sobre o joguinho Que o Aro ganhou, né? De 120 Aí nós estamos passados A Aurora comeu um bowl todinho, gente Olha, que delícia Eu estava com fome A Luna já está no segundo dela, né, Luna? Que gostoso E o Aro também está comendo meu bem Está comendo meu Eu acho que eu vim se dessa vez, meninas Deu certinho Ainda tem mais o link A gente vai comer mais Tô fazendo aqui a sopinha, gente Abaixar o fogo Já ficou bem bonzinho ali o frango Comecei a adicionar aqui a abóbora e a cenoura Não tem panela de pressão Então é assim mesmo, gente A gente tem que adaptar O que tem, né, meu baby? Aí a batatinha também Eita, cai tudo para o olho Olha que bonita ficou a nossa sopinha, gente Perfeita para o filhinho que estava fora Ficou boa, viu? Nossa, delícia Vou colocar aqui para as crianças agora Vamos comer E você vai passear, né? Fazer alguma coisa aqui nessa cidade Olha, eu estou bem caprichada, hein, gente Vocês viram? Demorou para fazer Eu cortei meu dedo, ó Não ficou difícil Na hora de cortar a abóbora Mas... Feita a feita Eu estou surtando aqui, gente As crianças estavam assistindo Netflix Aí do nada a Luna escolheu esse desenho Olha o que ela escolheu, gente E eu aqui com os meus três filhinhos assistindo Que emoção Teletubbies Oh, meu Deus, gente Quem é da época? Teletubbies Eu quero ver a teletubbies Qual você é, Luna? Você é o azul? Sim, eu sou o azul Qual você é, filho? O azul Que demais, gente Nossa, nostalgia pura, isso Nossa, achei que os meus irmãos Em casa em Santo André Ai, gente Que loucura Depois da sopa A gente não ficou nem em casa Não fizemos nada Olha, eu fiz meu cabelo Arrumei tudo Olha o que a Carol faz com meu cabelo, gente Ela faz uma bagunça com meu cabelo Não aguento mais Ela fica bagunçando meu cabelo Dá uma dica aí do que eu faço, meninas Eu prendo o cabelo Faço tudo Ela fica puxando Ela só consegue mamar Segurando o cabelo Fazendo assim no meu cabelo, ó Ela faz uma farofa no meu cabelo, meninas Mas enfim, né Culpa minha, eu permito Então eu tenho que aguentar Não é não? É a realidade Mas enfim, meninas Hoje temos o nosso último dia aqui em Toronto Amanhã à tarde nós vamos embora Então vamos hoje Sai pra passear Com algumas coisas E eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Vou me arrumar ali Porque, né? Já está na hora, meninas Beijo Olha a vista desse lugar, gente Que lindo Olha Olha o Porto Sol E pra cá, ó Tem a cidade, gente Deixa eu mostrar pra vocês Tô aqui com o Órion, né, filho? Estamos cansadinhos já, meninas Vem cá, vamos ver o avião, filho Vem Que lindo Olha, gente Olha, gente A vista A cidade Surreal Surreal Lindo, lindo, lindo Olha, gente Olha, gente Vai ver a vista todinha da cidade Gente, já estamos aqui saindo agora do Airbnb Assim, deixamos tudo mais ou menos arrumadinho Vamos agora pegar o avião De volta pra Flórida Espero muito, de coração Vocês tenham gostado de acompanhar Nossa viagem aqui pra Canadá Pra Toronto Foi super divertido Nós aproveitamos muito E fico muito feliz De compartilhar tudinho com vocês E depois de alguns anos Ir voltar e assistir esses vídeos E lembrar esses momentos Que a gente passou em família Foi muito divertido Especialmente de voo de helicóptero, né? Mas só pra lembrar Queria falar pra vocês o valor, né? Quanto a gente pagou aqui Nessa hospedagem Só por três noites Deu quase 500 dólares Por três noites, tá? Pra vocês terem uma noção aí De mais ou menos o preço Morar aqui em Toronto Não é barato não Mas é o preço, né, gente? É o preço Pra uma família de cinco pessoas É isso, gente Um grande beijo pra vocês Até o próximo vídeo Não se esqueçam de deixar um like Comentado e se inscrever Tá bom? No canal Um beijo Tchau Tchau